Amazônia Mulher está de volta, seja uma muito bem-vinda, principalmente porque, olha só, eu quero te mostrar o caputino da Adelano, meu amor, pra ninguém botar defeito, uma delícia, tim-tim pra você. E hoje, agora, neste momento, eu vou conversar com a Gisele Barreto, a Gigi Barreto, que ela permeia numa profissão que antigamente só homem é que podia ser, e hoje não, nós estamos em todas, mas, tá vendo? Mulher ganhando espaço. Gigi Barreto é, minha querida, perita criminal, né, Gigi? Sou, e obrigada pelo convite, uma mulher poderosa como você, que eu admiro muito. E, olha, Gigi, desde que eu soube que você era, eu digo, eu tenho que levar a Gigi, tenho que levar a Gigi, porque depois vão saber, vocês vão saber por que também eu queria muito trazê-la. Mas, em princípio, eu quero saber, que você me, que você fala, fale pro nosso telespectador, me fala também por que que você decidiu ser perita criminal. Olha, primeiro, eu sou cientista. Eu vim pra cá, para Manaus, fazer mestrado em genética com o pai da engenharia genética, que está aqui. Quem é? É o doutor Esparta Costolfi Filho, reconhecido no mundo inteiro. E, eu sempre gostei de mortes. Ai, ai. Sim, vocês vão me achar estranha agora, que eu vou revelar, que eu nunca revelei. Meu passeio preferido era nos túmulos. É o cemitério. Sim, me pegue. Meu Deus do céu. Para descobrir, tentar entender de que que tinham morrido. Sim. Sério. Então, é o que aconteceu. Durante o mestrado, teve um seletivo do Estado para técnica de laboratório de genética forense. Eu digo, rapaz, eu acho que eu vou fazer, para conhecer essa área. E fui e me apaixonei. Nossa. Nunca mais saí. E aí, qual é a função, Gigi, a função do perito? O perito, ele está dentro da polícia científica, que tem a função. Quer dizer, do perito criminal, né? É o perito criminal, né? Porque existem outros peritos. O perito oficial. O oficial. Que pode ser o perito criminal, o odonto legista e o legista. Todos eles, juntos, eles têm a função de recolher provas que substanciem uma teoria ou neguem uma teoria de investigação. Então, ele vai dar valor a um indício. Cada um na sua área. Eu, por exemplo, eu sou perita criminal de local de morte violenta. Eu sou uma parceira. Aí você vai lá, onde a pessoa morreu, é? Isso, eu vou lá, onde morreu. Teve um crime, uma morte. Chama lá, a fonia, liga lá para os 190, nós somos acionados. Aí vai toda uma equipe. A PM vai primeiro, resguardo local, vai o delegado, vai a equipe de investigação do DIP e vai a polícia científica, que é a figura do perito criminal. Fazer o levantamento do local, entender aquele corpo no local e ali traçar uma dinâmica, quando possível. E, claro, entender se todas aquelas evidências são provas e se dá para colocar um suspeito naquele local ou tirar um suspeito do local. Que coisa, né, Gigi? E aí lá vem a célebre pergunta. E quando você chega lá, que já está a polícia, já estão todas as outras, como você falou, as outras áreas. Aí você, uma menina, chega assim, bababá, bababá. Ah, como é que eles te... Olha... No início deve ter sido bem complicado. Boa pergunta. A gente pensa assim que, ah, a mulher vai ser tratada de forma diferente, tratar mal. Fazer bullying. Fazer bullying. Olha, assim, na maioria das vezes, não. Eu tive um aqui, outro ali, até porque, assim, eu não tenho uma cara de uma pessoa muito mais velha do que a minha idade. Inclusive, não me dão a idade que eu tenho. Então, eu tenho que, às vezes, me vestir de uma forma mais séria, mais sóbria, para ter aquele impacto inicial. Mas o impacto, ele é mais de quem não é de dentro da polícia, como os nossos colegas jornalistas que estão lá no local. As pessoas curiosas que estão, mas graças a Deus... O que é que ela está fazendo aí? Mas dentro da polícia, hoje, a força feminina, ela está muito maior. Claro. Nós ainda não estamos em 50%, que era o ideal, né? Mas está avançando. Até porque, como você disse, há décadas atrás, a imagem do policial, a imagem do perito era masculinizada. Então, uma mulher seguia essa área, não condizia. Tanto é que eu tenho uma tia que deixou de ser policial federal porque o pai não permitiu meu avô por ser mulher. Nossa, ainda acontecem esses casos, né? E você tem uma coisa que é legal para vocês saberem também, para poder continuar a nossa história e vocês seguirem a Gigi. Um canal no YouTube que fala sobre a sua carreira e algumas curiosidades na área. Sim, surgiu justamente do interesse dos seguidores. Muitos seguidores do Instagram pediam. E como eu já tinha um canal de moda, beleza, e eles viam que eu era perita, iam lá e pediam. Aí você coloca curiosidades. Curiosidades e principalmente, assim, o que eles mais querem saber. Como é que faz para ser perito, que é concurso público, perito oficial, quais são as áreas, as dicas para ser perito, como foi o meu primeiro caso, qual o caso que mais me chocou e incrível o interesse que tem. E como tem jovens que querem seguir a polícia científica, ser um cientista forense. Tem jovens de 15, 16 anos que ainda nem começaram o ensino médio e já são tão focados, um desejo tão ardente e eles entendem. E aí você coloca lá e tem toda essa procura, né? Tem os graduandos que estão terminando, biomedicina, farmácia, direito, medicina. Quer dizer, não precisa ser formada em direito para ser perito criminal. Inclusive, no Brasil, é bom deixar claro. São poucos os editais que abrem para o graduando de direito. Por quê? Porque é cultural nosso, nosso sistema, na verdade, de segurança, tem o formado em direito como o delegado, que é a autoridade policial. Então, para o delegado já existe um cargo específico. Então, quase todos os editais só abrem para o delegado formado em direito. Mas existem dois editais até agora que eu vi que abriu para perito, em ampla concorrência, que foi São Paulo e o último de Paraná em 2017. Legal. Olha só, você vai continuar ouvindo a Gigi, porque isso aqui não para, essa nossa conversa é longa. Vamos tomar o nosso caputino. Melhor caputino da vida. Não sai daí, que a Lina tem mais coisa para contar, gente. Tchim, tchim.